Eu boto de propósito, porque a galera fica irada, e aí, ao mesmo tempo que vem gente que não gosta, vem muita gente que fala Milena, meu Deus, eu entendi claramente agora, Milena, fazia muito tempo que eu não orava em línguas, depois daquele vídeo eu entendi completamente Nossa, esse vídeo do orgulho falou muito comigo, então, eu faço de propósito, porque... E as críticas, chega muito? Chega bastante Chega bastante? É uma novidade pra mim, porque... E como você se lida com a crítica? Você vê um comentário, um vídeo, igual o meu lá, tá 90% dos comentários é falando mal Você fala, eita, 10% só te elogia, 90%, como é que lida com isso? Então, pra mim tá sendo uma novidade, porque o meu Instagram, ele deu um boom, assim, muito rápido Eu acho que eu tinha 2 mil seguidores, aí fui pra 5, agora eu já tô com 13.3, por aí Vai aumentar mais depois desse problema Amém! Então, foi uma questão nova pra mim, mas essa frase que eu falei pra vocês O que o outro diz, diz sobre ele, como eu me sinto, diz sobre mim Essa frase Tá dentro de mim De uma forma, assim, que eu não sei explicar Ela tá impregnada dentro de mim Então, eu sei o que a outra pessoa tá falando Tá falando dela E se eu me estresso É culpa minha É alguma coisa minha que eu ainda não resolvi Então É, a pessoa pode tá falando o que ela quiser Ela tá falando dela, tá falando da vida dela, tá falando da experiência dela Não tem nada a ver com isso Então, eu lido dessa forma Fala aí o seu Instagram Porque é interessante no Instagram da Da irmã Milena Que tanto tem dicas Lados emocionais E também dicas Lado espiritual Ela fala os dois ali no Instagram, né E também no canal Qual é o seu Instagram e o canal Pra o pessoal te seguir? Os dois são Todas as redes sociais são Arroba Milena e Grisolia Grisolia Tanto que numa dica espiritual Num dos seus vídeos Você fala sobre jejum O jejum também ajuda Ajuda só a parte espiritual Ou também ajuda no emocional Ou é só o espírito Só a parte espiritual Ah, em ambos Porque o jejum espiritualmente falando Ele te ajuda Ele tem o objetivo de mortificar a carne Esse é o propósito fundamental Principal do jejum, né Ele te traz uma sensibilidade maior no espírito E mortifica a tua carne Então Você fica mais sensível E você Eu costumo dizer que o jejum Ele expõe as tuas maiores sujeiras Então Você começa a ver coisas sobre você Que nem você sabia O jejum ele começa a te mostrar Tu Emocionalmente Espiritualmente Espiritualmente Só que também tem influência emocional Porque as nossas sujeiras Também tem uma base emocional Por exemplo A questão do orgulho Vamos supor Deus ele começou a mostrar o meu orgulho Assim num outro nível Eu já tinha tido essa percepção Mas quando eu comecei a fazer jejum Eu tenho feito bastante jejuns prolongados Essa questão do orgulho Que é uma coisa que eu ainda trato Ainda é uma Uma defesa minha Eu ainda vejo essa defesa E cada vez que eu vejo Que eu consegui avançar Em um outro nível Essa defesa Eu comemoro loucamente Por exemplo Abrindo aqui uma questão minha De que Deus me ajudou a vir nesse jejum Eu já vi esse comportamento antes Só que é diferente De você ver De você perceber E você ter tipo Uma revelação Cara isso aqui explodiu a minha cabeça Então o jejum Ele mostrou pra mim Essa questão do orgulho Num novo nível Essa questão do Da rejeição Eu Quando eu tava perto De determinadas pessoas Principalmente pessoas Que eu considerava Inteligentes Ricas Maiores do que eu Por uma questão De uma história De um acontecimento De uma forma que eu interpretei Que eu senti Na minha vida Em relação ao meu pai Fez com que eu tivesse Dificuldade De lidar com pessoas Ricas Porque como eu disse pra vocês Eu vim de uma família pobre Então Quando eu tava Num ambiente Com pessoas Que tinham mais poder Aquisitivo Eu Me fechava Ou me colocava Num lugar de muita superioridade Então Eram os dois extremos Ou eu me fechava Muito Tinha vezes Até de eu ter crise De ansiedade De ficar assim Com dificuldade De respirar Quando eu tava Num ambiente Assim Ou então Eu tentava Me levantar Assim Vamos dizer E aí o senhor Ele foi tratando Muito 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 Isso comigo Então Cada vez Que eu tenho Uma oportunidade De conhecer Uma pessoa nova De ter um novo Relacionamento E eu consigo Ter isso Com maior leveza E paz Eu comemoro Eu posso dizer Que isso foi fruto De jejum A ponto de Perceber A minha sujeira O senhor Ele nos ajuda A gente A perceber A nossa sujeira Então Eu trabalho Muito as questões Na minha vida Com ferramentas espirituais Para o que é espiritual E com ferramenta emocional Para o que é espiritual Para o que é emocional Então eu vi o jejum É o jejum Ok Orgulho Orgulho Por que que eu sou orgulhosa? Por que que eu estou Não sou Por que que eu estou orgulhosa? O que que isso me fez? Como é que eu me sinto Sobre isso? Qual é a decepção? Qual é a frustração? Qual é o sentimento? O que que isso representa? E aí eu vou cavando 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 Vou entendendo E vou ressignificando Então eu faço Essas duas abordagens Às vezes o Senhor Me mostra algo Específico Sobre mim Às vezes eu estou orando Estou orando em línguas Às vezes eu estou orando Em línguas No meu quarto O Espírito Santo Ele vem e começa A trazer várias coisas Várias questões Várias 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 questões E aí eu já saio Dali E eu vou pensar Cara Como que eu vou Trabalhar isso Emocionalmente Aí eu já vou Para a minha psicóloga Olha só Eu percebi Isso Isso Preciso de ajuda Nisso Aí por exemplo Uma coisa que Eu tenho trabalhado Muito É justamente A questão do orgulho Porque Se Deus Ele te levanta E você tem O teu ego inflado É muito complicado Precisa ser trabalhado Não dá Por que que Deus Às vezes Ele demora muito Para trazer Uma bênção Para a tua vida Vamos dizer assim Porque tu não está preparado Não é que Deus vai trazer É óbvio que a gente Precisa movimentar E tudo mais Ir atrás Construir XYZ Mas às vezes Deus não permite E eu percebo que Deus Também não permitiu Muitas coisas Porque ela não estava pronta E isso a gente pode ver Eu vejo assim Num cuidado de Deus Não é que é assim Porque na igreja Às vezes a pessoa fala Olha só Você não recebe a bênção Porque você não está pronto Deus está te preparando Sim, Deus está te preparando Mas você também Precisa se movimentar Então, por exemplo Uma coisa que eu faço Muito na minha vida Eu estou no meu quarto Eu estou orando Estou orando em línguas Às vezes Na maioria das vezes Estou orando em línguas O Senhor vem com várias impressões Aí Ele traz flashes Assim Eu consigo ver cenas Aí eu penso assim Cara, quem eu preciso Me transformar Para estar nesse lugar Que Deus falou Eu preciso melhorar Minha comunicação Eu preciso cuidar Das minhas emoções Eu preciso primeiramente Se eu tenho que ser bloqueio De não conseguir Estar perto de pessoas relevantes Eu preciso curar Essa ferida Porque como é que Eu vou permitir Deus me levantar Se eu não aceito Por que que muita gente Não avança Porque não tem essa questão Por isso que eu falei O vídeo do pare de orar Porque a pessoa A hora ela fica pedindo Para Deus Pedindo, pedindo, pedindo Pedindo, pedindo Só que Deus está falando Filho Olha só Olha atrás Não é que a gente Não tem que pedir A palavra diz Bata E a porta será aberta Só que está falando Para bater Às vezes a pessoa Não bate na porta Se tu chegar na porta E tu fica A porta está aberta Tu ficou sentado Ali do lado de fora A porta está aberta Mas você não entrou Então a gente precisa Ter esse Esse balanceamento Eu não gosto Da palavra equilíbrio Para mim equilíbrio Não existe Balanceamento Entre o espiritual E o emocional O pedir a Deus O orar E exercer autoridade Que eu já tenho Como filha de Deus E fazer acontecer Deus Ele age na terra Por anjos No dia a dia Não que não tenha Anjos na terra Mas no dia a dia Ele age na terra Por anjos Não Ele se movimenta Através das nossas ações Lembrei até uma frase Que diz assim Trabalhe Como tudo dependesse De você E ore Como se tudo Dependesse de Deus Eu vou até repetir Essa frase Trabalhe Como tudo Dependesse só de você E ore Como se tudo Dependesse de Deus Então é as duas partes Paulo diz Que nós somos Cooperadores De Deus Então Se você ficar parado Vai ficar difícil Se você ficar parado E aí E aí Obrigado.